Oi, eu sou o Curumim, estou aqui para convidar vocês para participar do financiamento coletivo do novo disco do Paulo Carvalho, que vai se chamar Carvão, que inclusive é uma música que é parceria minha com o Paulo, e vai ser um disco que promete muito aí, vai ter produção do Cassim, vai ter arranjos do Arthur Verocay, vai ter participação de gente boa, gente da melhor espécie, Arnaldo Antunes, Marcelo Genesi, André Lima, um monte de gente bacana, e vamos chegar junto aí para fazer mais uma obra bonita para a música brasileira.